Porque nas últimas horas a deputada federal Tabata Amaral disse que está frustrada com o presidente Lula, viu? A entrevista foi feita pelo jornal O Estado de São Paulo. Ainda de acordo com essa entrevista, a Tabata chegou a criticar a decisão do governo Lula de pagar emendas do orçamento secreto aos parlamentares. Questionada sobre os rumos adotados pelo governo, a deputada federal disse assim, abre aspas, Você nunca vai ver de mim apontamento de dedos, são frustrações de quando o governo não entende que algumas coisas precisam ser diferentes, fecha aspas. A Tabata ainda mostrou uma certa preocupação com o que ela intitula como o cenário que o Brasil se encontrava antes. E a gente vai trazer essa repercussão de uma mulher, certo, meu querido Lucas Pavanato, que é extremamente adorada por Mano Ferreira, certo? Ah, ele gosta dela. Bom dia pra você, bom dia, my lady, logo atrás de nós com esse cenário maravilhindo. Mano Ferreira, Lucas Pavanato, comenta um pouquinho sobre essa adoração de Mano Ferreira, Lucas Pavanato. Bom, é, o Mano gosta da Tabata, né, porque ela é moderada, centrista, mas a questão que eu quero colocar aqui é que cada vez mais a lista de pessoas que apoiaram o Lula e agora se dizem arrependidas, vejam só, aumenta. E a Tabata é mais uma dessas, que se diz arrependida, fez campanha pro Lula. E por que esperava uma conduta diferente dele, sendo que foi isso exatamente que aconteceu nos outros governos petistas? Ou até pior, quantos escândalos nós não vimos acontecendo nesse país? Escândalos como Mensalão, Petrolão, todos envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Ela me disse que votou no Lula esperando algo diferente? Esperando algo melhor? Me desculpa, Tabata, ou você apenas tá fazendo um personagem pra agradar o seu público, ou você foi muito inocente. Porque realmente acreditar que o PT, que sempre teve uma conduta desse tipo, vai mudar do dia pra noite? Vai mudar e vai fazer um governo totalmente diferente? Um governo voltado para o povo? Um governo que não tem orçamento secreto? Que não tem dinheiro público pra comprar parlamentares? É muita inocência e eu não caio nesse papo. O que foi, Fê? Eu posso dar uma humilde opinião? Mãe, você sempre pode. Isso não tem a ver, talvez, um pouco com uma estratégia de uma possível candidatura pra prefeitura de São Paulo e tentar trazer a direita um pouco mais pra ela? Não sei se vocês pensaram nisso. Você sabe que você tá saindo um analista político muito melhor do que em muitos canais que tem por aí. É verdade? Eu acho que você tá 100% correto nessa hora. Quando ela critica o Lula, ela tenta trair a direita. Eu tô começando a achar que isso tem a ver, realmente, com essa base da direita que ela tá... Porque do nada ela começa... Porque não tem um motivo, né, ali, se a gente for ver. Eu acho que isso ela começa a trazer, realmente, eu acho que essa galera da direita, justamente, que tava perdida, ela precisa trazer pra ela e ela começa com esse discurso, talvez seja isso. Pegando um gancho desse seu raciocínio, ela também corre um risco com isso, né, Mano? Ah, com certeza. Afinal de contas, no momento em que o PSB integra o governo Lula... Com a vice-presidência, vamos lembrar. Com a vice-presidência e com o Ministério do Turismo. Ah, do turismo não, dos portos e aeroportos com o Márcio França, certo? E aí, como é que fica? Olha, eu concordo, em parte, com o Fê, eu acho que, de fato, tem-se aí um pouco de estratégia eleitoral. Mas eu diria que, mais do que uma estratégia eleitoral, há também uma estratégia política, de forma mais ampla. Porque o Brasil, nos últimos anos, a gente sabe, ficou muito resumido a uma polarização entre um projeto de esquerda liderado pelo PT e um projeto de direita liderado por Jair Bolsonaro. E as alternativas, nesse meio do caminho, acabaram se enfraquecendo. A Tabata, ela se posiciona, e aí eu acho que não é agora apenas, mas a trajetória política dela é posicionada na tentativa de criar uma alternativa de esquerda. É uma esquerda que seja mais moderna, mais aberta para o século XXI e não presa a dogmas ultrapassados do passado, da Guerra Fria, etc. A Tabata tenta construir uma esquerda que faz conta, que se preocupa com responsabilidade fiscal, por exemplo, que é capaz de defender reformas modernizadoras. E eu acho que essa crítica dela se coloca nesse contexto da tentativa de criar uma alternativa para o campo da esquerda e uma alternativa que, apesar de vir da esquerda, tem possibilidade e capacidade de dialogar com uma parceria expressiva da direita. Ou seja, abre-se aí a possibilidade de um campo mais ao centro. Antônia, você está frustrada também? Não, jamais, meu amor. Hoje eu estou mais pragmática do que nunca, tá? Só para falar para vocês. Eu tenho horror às mocinhas que falam manso. Então, assim, de inocente elas não têm nada. E a Tabata sempre sobre quem é o Lula. Então, agora ela está com esse joguinho aí. Eu tenho horror. Não há nada mais perigoso do que as mocinhas que falam manso. Tá? Então, de inocente, repito, elas não têm nada. E a Tabata se inclui nisso aí. Ô, Antônia, você pode ser considerada uma Red Pew, então? Não, jamais. Não? Jamais. Daqui a pouquinho nós teremos um debate aqui, certo, turma?